M.K. não para Deus de Abraão, Deus de Isaac, é Deus de Ismael Então pra quem está me ouvindo, que já não tem mais esperança nenhuma, pode ter certeza Se Deus entrar com providência, aquilo que parecia que não tinha mais jeito, o Senhor dá jeito É muito forte essa letra Olha que bálsamo pra tantas mães, né? Eu também Eles vivem mal, se culpam É experiência minha também, né? Porque a gente, todo pai pensa que errou E esquece que filhos tem livre arbítrio Eles não são obrigados a viver o que eles aprenderam Eles sabem que é a verdade, mas eles querem se aventurar, eles querem fazer a história deles E aí eu comecei a entender que se a gente não entender essa situação, os filhos não escrevem as suas histórias Eles vão repetir as nossas Então deixa aí e Deus vai cuidar deles Forte demais isso aí Não tem escabatória, com Deus é vitória ou vitória Olá pessoal, tô tão feliz aqui no Especial 93 Tô aqui com o pessoal que gosta do meu trabalho Tenho certeza que você que também gosta, tá sendo muito edificado com esse especial Canções que vem do céu, que vem como bálsamo pra curar, pra aliviar a dor, pra curar a dor E é isso que a gente gosta de fazer É adorar a Deus e através da nossa adoração o Senhor se move no meio das pessoas Tenho certeza que você vai ser muito edificado com esse CD A autoridade e a autoridade não são Eu mesmo que não deixa Ismael Andrar só Se alguém se afastou só pra não te ver morrer É nessa hora que Deus faz a ponte aparecer Deus te abra o meu dia Deus te abençoe